Estamos de volta e a gente continua falando sobre comércio. Os fogos de artifício são tradição em muitas famílias para festejar a virada do ano. Para que a alegria não vire dor de cabeça é preciso atenção e cuidado ao manusear esse produto. Eles iluminam o céu e anunciam a chegada do novo ano. É assim já há muito tempo. Em toda a região as vendas crescem nessa época do ano. Nessa loja de fogos de artifício de Votoporanga o estoque é renovado para atender a demanda. A gente tem para criança, tem todo tipo de fogos para criança, sem pólvora, não vai queimar, só cor. Aí tem outras coisas também de cor, iluminado. Agora de parte para a festa do ano que é as baterias a gente tem de todo tamanho. A gente começa de 30 segundos vai até 6, 7 minutos de duração as baterias. Mas quem vem e leva um desses rojões, seja específico para criança ou para animar a festa lá nas alturas, a orientação é para que sempre tenha cuidado na hora de manusear um desses fogos de artifício. Calma, tranquilidade e cautela são ingredientes necessários para que tudo de fato acabe bem. Na caixa já vem a instrução corretamente, como manusear. E a gente, quando a gente vende, a gente tem a obrigação e o dever de passar pelo cliente como manusear. Para não dar problema, você entendeu? E não estragar a festa, né? Porque é festa, né? A gente pensa que é tudo, quer camemorar, final de ano e tudo. Então a gente passa para o cliente como se manusear corretamente. A gente passa para o cliente.